Fala meu povo! Se prepare porque tem um mix de cultura chegando por aqui. Nós vamos viajar pelos municípios potiguares através das artes plásticas. Tem uma nova ferramenta da Prefeitura de Natal voltada para gestores do segmento cultural, produtores e artistas. Você ainda vai conferir o novo videoclipe da cantora Dani Cruz e um documentário sobre os feirantes de Macau, além de outras coisinhas mais. Então fique com a gente que o momento começou! História, cultura, potenciais econômicos dos municípios do Rio Grande do Norte. Eu estou falando do projeto Paisagem Potiguar do artista plástico Túlio Rato. Uma ideia que floresceu no período de isolamento social e que ganhou o interior do Estado. O Mossoróense Túlio Rato transita com sucesso pelas artes visuais há mais de 20 anos. Chargista, caricaturista, ilustrador e artista plástico. Ele conta que tudo começou ainda como artista digital, mas foi em 2021, no período da pandemia, com mais tempo para trabalhar, que o artista mergulhou nas artes plásticas e na pintura em diversas técnicas e começou a pintar em telas. Uma experiência única e desafiadora, mas acima de tudo prazerosa. Somente agora, na pandemia, foi que eu resolvi e tive a oportunidade, pra não endoidar, né, de pintar telas. E comecei aí, e já foi a partir daí que eu pensei em fazer algo maior, assim, que pudesse prestigiar e valorizar o Rio Grande do Norte. É uma experiência muito boa, eu tô curtindo demais. Talvez seja por isso que tem telas que eu me expresso melhor, tenho tentado fazer melhor a cada dia. A cada tela eu tento ser melhor e talvez por isso eu esteja melhorando mais, porque eu tô curtindo bastante essa fase. O projeto Paisagem Potiguá surgiu com o desejo de homenagear os 167 municípios do RN através da arte. Até o momento, já foram quase 100 municípios pintados à mão pelo artista, com lindas paisagens e pontos turísticos que representam bem cada lugar. Ele conta que já estipulou até um novo prazo para concluir as outras 67 cidades. Já estou, assim, fazendo uma previsão para 2025 a gente terminar todas as telas desse projeto. O projeto Paisagem Potiguá vai além dos quadros e ao final será editado um livro, escrito pela jornalista Ana Cadengue, esposa do artista, que fará um recorte para mostrar às gerações futuras a história de cada cidade, unindo a arte ao conhecimento. Eu tô pesquisando, tô juntando tudo que eu posso sobre os municípios, tô conversando com alguns prefeitos, tô vendo as potencialidades econômicas, as curiosidades históricas, as potencialidades culturais e turismo também, para que a gente possa dar um panorama sobre cada município, mostrar para as pessoas conhecerem cada vez mais o Rio Grande do Norte, porque a ideia é essa, visite, conheça o Rio Grande do Norte bem, sabe? Bacana, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho, basta acessar agora mesmo o Instagram, arroba Paisagem Potiguar. A dica agora é para os agentes culturais, artistas e produtores aqui da capital. A Prefeitura de Natal acaba de lançar uma plataforma que permite aos fazedores culturais e a população em geral, terem acesso aos editais, eventos e projetos deste segmento. Janera Lima foi bater um papo com o Dácio Galvão, secretário de Cultura de Natal, que contou como é que funciona essa nova ferramenta. Dácio, seja muito bem-vindo. Primeiro fala, como foi pensado esse projeto, essa plataforma digital, que vai ser tão importante para a nossa cultura? Ela foi pensada exatamente no alinhamento com o Ministério da Cultura, obviamente adaptando a realidade local, e uma plataforma onde os agentes culturais e produtores puderão acessá-la e ter as informações básicas relativas, por exemplo, aos editais públicos, às chamadas públicas e, fundamentalmente, uma possibilidade de cadastramento de todos aqueles que são produtores e agentes da cultura da cidade. Esse cadastro vai gerar uma ferramenta a mais ao sistema municipal de cultura, uma vez que ele está ligado a essas diretrizes do Plano Nacional de Cultura, de tal modo que isso robustece a possibilidade de uma política pública onde se democratize o acesso e ele não será, obviamente, um agendão. Ele terá, sim, os eventos, terá a nominação dos produtores, dos artistas e tal, mas ele é uma ferramenta, ela online, é uma plataforma de ferramenta para possibilitar acesso e a democratização da política pública cultural da cidade. Dácio, quem pode fazer esse cadastro, quais as pessoas que devem fazer esse cadastro e é um acesso totalmente gratuito, né? Sim, totalmente gratuito. Todas as pessoas ligadas ao segmento cultural podem fazer esse cadastro. Nós estamos já com a equipe técnica caindo em campo para atender chamamentos nas quatro regiões administrativas presenciais, o que não invalida absolutamente o treinamento online para aqueles que tenham dificuldades ou, enfim, tenham uma certa paciência para receber as informações devidas, inclusive aqui, na própria sede da FUNCAR, teremos técnicos à disposição para informar, para orientar, para que o mais rapidamente possível isso possa ser acessado e a dinâmica de trabalho que a gente possa desenvolver seja objetiva e rápida. Vamos passar, então, o endereço desse site, né? Como as pessoas podem fazer o cadastro. Que tipo de informações é bastante importante aí para que as pessoas cadastrem no momento? Olha, é o seguinte, é o mapacultural.natal.rn.gov.br que você vai encontrar a possibilidade de acesso direto. Ok. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pela iniciativa, né? Parabéns para a cultura da nossa cidade também. Então, fica aí o endereço, mais uma vez, para que você possa fazer o seu cadastro e participar em todas as oportunidades que a Secretaria de Cultura vai proporcionar à nossa cidade. Janiara Lima, para a TV Assembleia. Ah, e a gente tem outra dica bem bacana, viu? O edital Mulheres em Movimento 2024, por democracia, justiça de gênero e climática, do fundo Ela Mais, em parceria com a ONU Mulheres, está com o edital aberto para incentivar projetos liderados por mulheres. O programa Mulheres em Movimento vai distribuir 3 milhões de reais para 60 iniciativas em todo o Brasil. As inscrições seguem até o dia 10 de junho e podem participar e concorrer ao edital, redes, grupos e organizações com ou sem NPJ, que são lideradas por mulheres que se identifiquem com a promoção e também defesa dos direitos humanos, da democracia e também do meio ambiente. Algumas iniciativas terão prioridade para essa seleção e são elas, grupos e organizações lideradas por mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis e intersexo, também liderados por mulheres indígenas, negras, com deficiência e também grupos e organizações feministas. O edital completo pode ser conferido no site www.fundosocialelas.org.br E aí, você gostou da dica? Vale muito a pena participar! Atenção que sábado é dia de feira! Esse é o nome de um documentário recém-lançado com direção, roteiro e produção de Laine Paiva. O culto conta as histórias e a rotina dos feirantes da cidade de Macau, lá na Costa Branca, Potiguá, e que começaram a ser captadas ainda em 2015. A feira remete a memórias afetivas da cineasta e fotógrafa que frequenta o local desde criança com a sua avó. E aí, ficou curioso? Olha só um trechinho dessa produção! Muito bom dia, senhoras e senhores! Estamos abrindo a página nobre da nossa programação, elaborada para hoje. Aos meus amigos e ouvintes, a todos, enfim, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Os cumprimentos ao microfone, como na parte técnica, é deste amigo de vocês, Chico de Paula. Minhas saudações aos feirantes e visitantes da Feira Livre de Macau. Faz um dia alegre e ensolarado em nossa cidade. Hoje é sábado e sábado é dia de feira! E aí, bacana, né? O filme completo você já pode conferir agora mesmo no YouTube Laini Paiva. Vale a pena conferir. Lançado lá em 2015, a música Minha Receita marcou o início da trajetória autoral de Dani Cruz e contou com a parceria de José Milton Torres. Para comemorar os 10 anos de carreira, a cantora acaba de relançar a canção com um novo arranjo assinado por Jubileu Filho e com direito a clipe. Você confere um trechinho desse novo trabalho agora no nosso Momento Cultural. Você acrescentou um pouquinho em mim Foi uma pitada, um toque sutil Mas fez o meu gosto mudar Ficou mais amargo e até salgado demais Agora não dá mais pra degustar Passou do tempo a hora de tirar Apimentou mais que o suportável O cheiro não era de ternura Um pouquinho d'água dessas lágrimas E sentimento verdadeiro Esfriam o que você acabou de cozinhar Mas essa alma que não perdeu o sabor Não tem um gosto forte Mas tem a cor A soma não tem como completar Minha receita Sem coração Até sem ódio E pra conferir o clipe na íntegra Basta acessar a conta da cantora no Youtube O youtube.com.br Dani Cruz Canta Ah, finalzinho de mais uma edição E a gente fica feliz em poder partilhar com você A arte e a cultura do nosso estado Mas antes do meu tchau Fica o convite pra você passar lá no nosso Instagram O arroba momento cultural a L E dá um alô pra gente Manda aquela sugestão O espaço é seu Um beijo grande E até a próxima Música 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 Música